Oi, como vai? Matt Watson aqui da Carwall. E eu tô sentado em um Mustang da Ford, ali temos uma Mini e bora postar uma corrida, que vai ser meio injusta, né? Já que eu tenho um V8 aspirado de 5 litros, 490 cavalos, foi tunado pela Clive Sutton com um novo sistema de ventilação, o ECU também foi remapeado, o escape é novo, melhoraram o design e por isso ele tem 40 cavalos a mais do que o Mustang GT padrão. Já os torques são os mesmos, 530 Nm, câmbio automático de 10 marchas, tração traseira apenas, e esse carro pesa 1.730 kg, e o modelo normal do Mustang GT custa 50 mil libras, já com as melhorias da Clive Sutton ficam uns 3,5 a mais. Tem mais informações sobre tudo isso aqui no link da descrição, enfim, aquela Mini. Não é qualquer Mini, viu? O motor não é mais na frente, mais atrás, e na verdade aquele motor é de uma Suzuki Hayabusa de 1.300cc com 180 cavalos, torques de 150 Nm, tração traseira e câmbio sequencial de 6 marchas. E aquela coisa só pesa 500 kg. E o dono é um cara chamado Mike Gower, que vai estar dirigindo ele, ele é bem carinho, viu? Comprou por umas 20 mil libras, só que é bem exclusivo, é um monstro e ele é dos rápidos. Vai ser uma corrida bem disputada. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas se vocês curtem corridas como essa, se inscrevam aqui no nosso canal e ativem também o sininho para receberem as notificações e não perderem nadinha de nada. E além disso, quanto mais inscritos a gente tiver, mais carros que nem esses doidos, a gente consegue trazer para vocês. Então, bora lá. Mas antes da corrida, bora fazer aquele teste sonoro de costume. Vou começar por esse belo V8 aqui. É muito bom, né? O tiro é limitado em 5 mil, mas é de boa, né? Bora ver o seu aí, Mike. Ai, meu Deus. Eu nunca vi uma Mini desse jeito. E agora, bora apostar uma corrida de Mustang contra um Mini. Eu nunca achei que eu faria isso. 3, 2, 1. Opa, saímos bem, hein? Ele está na frente. Vai, Ford! Vamos lá. Estou quase passando ele, hein? Vamos lá. Eu preciso passar antes da linha. Valeu para você? Eu podia fazer melhor, hein? Podia, é. É um pouquinho. O problema foi no finalzinho. Tá legal. Então, bora outra. 3, 2, 1. Ah, ele saiu bem. Vamos lá, Ford. Pega ele. Vamos lá. Agora vai. Essa vai ser perto, hein? Será que eu chego até lá? Ah, eu vou passar, hein? É, vitória da Ford. É mais ou menos, né? Porque o meu motor tem bem mais CC. E olha que aquele Mini é um monstro, hein? Monstro! Então, o que realmente aconteceu? Bem, o Ford venceu. Completando os 400 metros em 12,9 segundos. Enquanto o Mini levou 13,1 segundos. Agora, bora apostar uma corrida começando aos 50 por hora. Bora ver qual chega nos 400 metros. Eu vou estar no automático aqui. Bora contar. 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Nossa, que maravilha. Ah! Por pouco. É impressionante como ele me acompanha, né? Ok, bora fazer a mesma coisa. Dessa vez aqui, vou de terceira no modo manual e bora contar, hein? 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Vai, desenvolve. Vamos. Vamos. Ah, essa foi tão perto. Mas eu acho que ele ganhou. Aquela coisa é um monstro. Tá ok, agora bora apostar um teste de frenagem aos 100 por hora ao cruzar a linha. Frenagem total. Se quiserem ver uma outra corrida incrível, é só clicar no card acima ou aqui no link na descrição abaixo. Ou então é só continuar aqui. A gente tá quase chegando lá. Tchau, tchau, mini. Ele pode ser leve, mas os freios não são bons. Mas o carro é ótimo. Valeuzão aí pra emprestar ele, viu, Mike? Aliás, se você quiser mandar um carro pra gente, me manda um e-mail em reviewmycar.com. Aliás, valeu a Cláudia Santan por nos emprestar essa belezoca. Link aqui na descrição também. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Me contem aí que outras loucuras vocês querem ver. Nos comentários abaixo. Cliquem aqui pra ver mais vídeos e nessa caixinha aqui pra se inscrever no YouTube da CarWall e ativar o sininho e ser notificado. Obrigado por assistir.